Por falar em saúde, o Brasil está na liderança mundial do combate à tuberculose. O tratamento é de graça no Sistema Único de Saúde, que também oferece medicamentos. Pelos próximos três anos, o país vai compartilhar a experiência com o mundo numa instituição internacional de combate à doença. A tuberculose está entre as dez principais causas de morte em todo o mundo, com cerca de 10 milhões de casos novos por ano. No Brasil, só em 2018, foram mais de 76 mil casos diagnosticados, com 4.500 vítimas fatais. O número representa um terço de todos os casos registrados na região das Américas. O diagnóstico e o tratamento da doença podem ser feitos de graça pelo Sistema Único de Saúde. A tuberculose tem cura, mas o processo é longo, dura em média seis meses e é o abandono do tratamento a principal causa de morte entre as vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, um em cada dez pacientes abandona o tratamento e não retornam às consultas. A interrupção leva à resistência do bacilo, ao aumento do prazo do tratamento, diminui a expectativa de cura, ou seja, não vale a pena suspender o tratamento em um dia. Mas os casos da doença vêm reduzindo nos últimos dez anos no país. Entre 2009 e 2018, houve uma queda anual de 0,3% no coeficiente de incidência. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, vem se destacando no combate à tuberculose. Os pacientes têm acesso gratuito aos diagnósticos e aos tratamentos. As melhores tecnologias que estão sendo utilizadas no mundo são utilizadas no Brasil. Então, isso tem colocado o Brasil como um exemplo bem sucedido das ações de controle da tuberculose. O país até atingiu as metas do milênio da ONU para o enfrentamento da doença. De 1990 a 2015, conseguiu reduzir a mortalidade dos casos em 50%. O Brasil tem o centro de pesquisa em tuberculose e a gente tem o SUS, que permite uma distribuição capilarizada do tratamento em todas as unidades básicas que existem em cada município do país. Hoje, o Brasil preside a organização internacional Stop TB, que segue a meta, defendida pela Organização Mundial da Saúde, de reduzir a circulação da doença até 2035. Uma posição bastante privilegiada de mostrar para o mundo tudo o que a gente tem feito de bom. Usar o Brasil como exemplo na atenção às pessoas com tuberculose, no acesso universal aos diagnósticos e tratamento, no cuidado das populações mais vulneráveis.